Salve, salve rapaziada, como é que vocês estão, tá beleza? Se você é novo aí no canal, já deixa o like, se inscreve aí no canal E hoje estamos aqui no Complexo Feito Ancena, ó Vai ter vídeo de BMX, acompanha, que vídeo tá top 19, quem será os campeões? Todos são campeões? Será, pirada? Beleza, pessoal, primeiramente, eu peço desculpa pelo atraso Já já vai ser dada a largada, rapaziada Os piloto estão se aquecendo Oi? Primeira largada vai ser dada Categoria Mirim Categoria Mirim 3, 2, 1 Ok, riders, vamos lá Riders, ready, watch the gate Abriu, abriu, abriu A final Murilo, Murilo Moratere Em primeiro Categoria Mirim Categoria 5, 6 anos A primeira categoria do BMX Beleza Sobe no guete A categoria boy Bora, filhão Agressivo, agressivo, agressivo Ganhou de boa Boa, Murilo Moratere Jefferson, Kaique Atenção DJ Atenção DJ Valendo Ok, riders, vamos sete'em up Riders, ready, watch the gate Beleza Pedala, categoria boy Pedala, categoria boy Pedala, Davi Pedala, Davi Pedala Bora, Davi Bora, pedala, pedala Aê, vai, 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 vai Bora, bora Categoria boy Que eletrizante Essa é a categoria boy Aê, pedala, vai Davi, Murilo e Davi, trinade Pedala, Davi Pedala, aê, vai, vai, força Vai, vai, vai Pedala, 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 pedala É por isso que eu organizo corrida Vai, vai, vai Uou, parabéns, garoto Uuuuh Eee Hahahaha É só, é só, é só, é só, é só para que você bate Ok, riders, vamos sete'em up Riders, ready, watch the gate Categoria elite Gladstone, Siva Iva Kipostone em primeiro Categoria boy Elite Cruze, desculpa Eudenilson, oito Carlos Ezequiel, sete Luiz Fernando, seis Adolfo Moratel, cinco Davi Medeiros, quatro E José Arruda, três É Goa, Pito Ei Upa Riders, ready, watch the gate Beleza, categoria mais dois Adolfo Moratel em primeiro E Andenilson em segundo Prepara a categoria, feminino Bora carro, bora carro Ae, vai Bora Davi, passa dele, passa dele, vai Ae, continua, ae, vai Pedala, isso, pedala Ele vai parar de pedalar e você passa Vai, vai, vai Parabéns, Adolfo Vai, vai, vai Vai Davi Valeu Vamos lá, DJ Categoria feminino, valendo Riders, ready, watch the gate Vai, vai, vai Vai, pedala, pedala Cuidado ae, Catilo Catilo, Catilo, cuidado ae, que aí vem máquina Catilo Padale Slide Ae, pedala, vai Quero Dar, vai Valendo E esse é o piloto gordinho, Felipe Ricarte o Senhor está com uma máquina o senhor está fazendo as primeiras corridas, você vai ser bem vindos, Emanuel Okay riders, let's set them up, riders ready, watch the gate Desceu, desceu! Beleza! E vamos, vamos, vamos! Ei, Gelbi, controla, Gelbi! Vai, Guga! Nossa! Vai, vai, vai! Chama na grade aí! Ei! Uou! Parabéns! Parabéns! Alêncio! 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 Valeu! Categoria Elite! Categoria Elite! Kailan! Parabéns! Celulares! Clínico odontológico, apitodonto, cake, bike! Temos... Ok, riders, let's set them up! Bota a força, cara! Bota a força, cara! Bora! Na categoria Mirim a gente tem... Bora, Kaique! Bora, Kaique! Tá chegando, tá chegando! Vai! Vai, vai, vai! Pedala, pedala! Nova Vieira! Aí, filhão! Uh! Segunda... Bateria... As duas em primeiro! Parabéns, Burilo! Bora, Matheus! Valendo! Ok, riders, let's set them up! Riders ready! Watch the gate! Vai! Pedala, pedala! Viva a bola! Aê, Davi! Vai, vai! Uh! Aê! Vai, meu filho! Tá vizinho ou assomba? Vai, vai, vai! Pedala, pedala! Murilo Salles! Vai, vai! Bola, Davi! Pedala, pedala, pedala! Solta o som, DJ! Pedala de novo! Vai! Pedala! Vai que ele tá encostrando! Vai, vai! Vai! Vai que ele tá encostrando! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Viva gerando a RBCs e muitos outros. E hoje, eu conheci o Ademar do C2V. É o que você está sentindo. E que é uma planta muito improvisada. Então, a gente trabalha totalmente com doação. Ok, riders, let's set them up! Riders ready! Watch the gate! Solta o som, DJ! E hoje a gente tem todo o suporte da equipe MedicalTex. MedicalTex, remoções e eventos. Qualquer imprevista, a gente tá bem amparado. Valeu! Parabéns, Gladstone! Olhe, cara! Melhor muito! Tchau! Olhe, velho! E aí, cara! Vamos lá, cara! Vox 2, só pução de dia! Beleza, Adolfo Moratelli, Adolfo Moratelli ingressou agora para o BMX, bem-vindo Adolfo Moratelli. Riders ready, watch the gate. Opa, acabou o gel, a equipe vai ajudar. Beleza. Atenção, Davi, Davi Medeiros. E o nosso amigo Diego Veras dando toda aquela cobertura fotográfica. Filoto Felipe, Felipe que tem a torcida do pessoal do pedal. Vai, Gustavo. Filoto Caio, Tavares de Caroebe e Gustavo. Ok, riders, let's set them up. Riders ready, watch the gate. Filoto Guga, tá doce e bom. É final, é final. Riders ready, watch the gate. Opa, vale tudo, vale tudo. Vale tudo, vale tudo. Parabéns. Chega, Luba. Chega, Luba. Ok, riders, let's set them up. Riders ready, watch the gate. Category list. Opa! Eu vi, eu vi. Ei! E aí 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 Ok, riders, let's set them up Riders ready, watch the game Bora João, caramba Bora moleque Bora João Bora João Bora João Pedro Bora Caíque, bora, bora Bora João Pedro Bora, bora Pedala João Pedala Ae, vai, vai, vai Bora, bora Bora João, bora João É isso, garoto Bora, bora João Falei, bora, bora Bora, bora João Ae Garoto Ok, Riders, let's set'em up Riders ready, watch the gate Ae, quer, quer Ae, quer Ae, quer, quer Bob Daqui Barbosa, Daqui, Eduardo e Murilo, Salles e Matheus Herculano. Bora Murilo atrás! Bora Murilo! Agora, bora! Vem, vim, vim, vim! Uau! Davi Trindade, Davi Eduardo e Murilo. Vamos lá, já foi o Jogê Elis. Elis e Prunica. É, Prunica? É, Prunica! 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 Prunica, eu pego! Prunica! A teste e rapida, Madre flag e sangue. É, Isso mesmo! Desenacious! We both! Primeiro, it's N States! Pedala! Pedala! Pedala, pedala, pedala! Pedala, pedala! Parabéns a NL Parabéns a NL Parabéns a NL Parabéns a NL Vitor Santos Por isso que é diferenciado Porque tinha o brasileiro e o sul-americano Fazendo pódio para o nosso estado Santos, Leozinho Jogava muito esse menino Leitore, Iba, Iba Pinto Hoje eu谢谢 duas categorias Eu não consigo nem no bateria Ela já consegue duas categorias Cruze no Litt蓮 Bem-vindos às competições novamente Chega de férias, vamos trabalhar de volta Se ninguém me fez garoto Ok, riders, vamos set'em up. Riders ready, watch the gate. Riders ready, watch the gate, watch the gate. E o atual campeonato é esse, Rodrigo Alucá. Foi o meu amigo Alucá, Rodrigo Alucá. E ele, Victor, Victor Hugo, de novo na sua primeira corrida depois de 5 anos. E ele, Victor, Victor Hugo, de novo na sua primeira corrida depois de 5 anos. E ele, Victor, Victor, Victor Hugo, de novo na sua primeira corrida depois de 5 anos. E ele, Victor, Victor Hugo, de novo na sua primeira corrida depois de 5 anos. Olha os campeões dessa corrida. É top. Oi, Victor, Victor Hugo. Hi, Victor Hugo. Hi, Victor Hugo. Hora de novo na sua primeira corrida depois de 5 anos. Eita, Victor Hugo, de novo na sua primeira corrida. Eita, o que é meu amigo Alucá? Eita, o que é meu amigo Alucá? Eita, o que é meu amigo Alucá? Espera aí, Rodrigo. Vem com a doce, ó Vamos lá Calibado 10 vezes campeão para a gente Na categoria Elite São os campeões Mas pessoal é porque, né? É você, né? E é isso aí galera Esse foi o vídeo de hoje, se você gostou já deixa o like Inscreva aí no canal que eu faço aqui com seus anúncios Vem no chico, eu levo no futebol Valeu, valeu É isso aí, não deixe de clicar Se inscreva, dá um like Dá um like aí galera É isso aí, valeu O melhor do esporte é esse aqui, Matilazzo do Grau Uhul Valeu